Eu tapei o meu chapéu, retirei o meu casaco E a magrinhagem notaram que eu não sou gaúcho fraco Pois aonde eu calço o pé, ninguém me grita buraco Eu tapei o meu chapéu, retirei o meu casaco E a magrinhagem notaram que eu não sou gaúcho fraco Pois aonde eu calço o pé, ninguém me grita buraco Pois aonde eu tranco o pé, ninguém me grita buraco Vamos tocar a bandeira, até o clarear do dia Domingo não tem frescura, e os magrinhos não se criam Vamos tocar moda antiga, ao estilo tio bilhinha Eu sou gaúcho, a moda antiga, ao estilo tio bilhinha Neste tranco missioneiro, em qualquer lugar que eu ande Aonde eu chego pra cantar, a minha raça se expande Só eu não canto machicho, não existe quem me mande Vamos cantar moda antiga, orgulho do meu rio grande Eu saltei lá nas missões, de chapéus e do tapeado E pra cantar o meu torrão, eu uso um lenço colorado A bandeira do Rio Grande, orgulho do nosso estado A bandeira do Rio Grande, orgulho do nosso estado Muito obrigado pelas palmas, uma boa noite a todos Agradecendo o convite do meu grande parceiro velho, o Nego Mário, né? Satisfração imensa, chegar por aqui, molhar a perna aí Fazer um pouco de fesco, né? Mas se eu puder, eu agrado o povo, se eu não puder Mais ou menos assim, eu vou contar uma historinha pra vocês Tomei-lhe um porre, velho, cunhuto, sabe? A levantei numa ressaca, uma fome daquelas Não tinha jeito Fui na geladeira, não tinha nada, as panelas estavam tudo secas Aí me inspirou pra fazer uma letrinha Que é mais ou menos assim Devulfamento, tomo um trago, me esborracho Eu como tudo que acho e a fome não se assossega Comi a ovelha, eu comi a vaca que eu tinha Eu comi a porca e a galinha e só me falta Eu comi a égua Comi a ovelha, eu comi a vaca que eu tinha Eu comi a porca e a galinha e só me falta Eu comi a égua Mas é isso aí, gaúcha A carne de cavalo só dá pro salão Comi a égua de jeito nenhum Então resolvi pro mar Vou caçar Um dia desto eu me levanto e pra caçar Eu comi a pomba, o sabiá, a perdiz e o nambu Comi uma lebre, quase cuibam a minha taca Eu comi até uma paca e junto dela um jagu Comi uma lebre, quase cuibam a minha taca Eu comi até uma paca e junto dela um jagu E continuo com o Flamengo Agora me vou banhar, Daniel E tão faminto me atraquei num banhadão Procurando um animal E a sorte me igualepa Caí num valo sem pegar bicho nenhum Eu disparei do poçum e me atraquei na perereca Caí num valo sem pegar bicho nenhum Eu disparei do poçum e me atraquei na perereca Mas com essa fome velha que eu ando Eu como até essa perereca filé Vou repetindo E tão faminto me atraquei num banhadão Procurando um animal E a sorte me igualepa Caí num valo sem pegar bicho nenhum Eu disparei do poçum e me atraquei na perereca Caí num valo sem pegar bicho nenhum Eu disparei do poçum e me atraquei na perereca É isso aí, diabo E continua o conforto Agora eu vou procurar outras coisas Talvez eu tirei o voto de novo Vai ver, bicho cheio Fui! Muito obrigado pelas palmas Vou me despedir entregando aparelhagem aqui pro Nego Mário E um feliz ano novo a todos Talvez um dia eu volto por aqui, né? Nego Mário, outra hora, hein? Quando der no jeito Isso aí, tá bom Vai, bicho Obrigado! 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 Obrigado!